E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui o Far Cry 4, beleza? Nossa, o controle já desplugou aqui que tá zoio demais. Beleza, a gente vai testar o Far Cry 4 aqui na GTX 970, tá? Vou mostrar pra vocês o desempenho. E estamos aqui nessa configuração, por enquanto, porque eu vou ativar o TX-A do jogo, tá? Pra ficar aquela qualidade muito boa mesmo de anti-serrelhado. Bom, a gente tá tudo no ultra aqui, exceto o anti-aliasing, tá? Até os Good Rays aqui, o Game Works da NVIDIA tá ligado, tá? O pelo dos animais também tá ligado e tal. Então vamos lá, vamos jogar um pouquinho aqui sem o TX-A, né? Tem uma treta rolando ali, vamos ver o que tá acontecendo. Cadê os caras? Pô, tomou na boca aí, ó. Cara, 60 FPS, tudo no ultra. 60 FPS, tudo no ultra mesmo, tá? Sem exceção de nada. É, no caso, sem o anti-aliasing, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma andada aqui no nosso bug. Seu carrinho islâmico aqui, vamos lá. Tem uma granadeira aqui. Vamos fazer aquela zoeira aqui, né? Peraí, deixa eu alinhar ele ali. Nossa, onde eu tô aí, meu Deus do céu? Cadê o merda, né? Vamos sempre. Então vai esse aqui mesmo. Cadê a granadeira? Pô, menino. Rapaz, sem queda alguma, velho. Que delícia. Vamos lá, vamos lá. Dá pra usar a wingsuit aqui também. Não lembro qual botão que era. Ah, tá. Não, não, não. Opa. E aí, filho? Acertar o carro aqui, mano? Vamos lá. É, ó. Tá novinho. Só que... Sacomé, né? Bom, vamos ativar o TXA. Que já viu que o jogo roda 60 FPS com tudo no Ultra. Vamos ativar o TXA aqui. Que eu... Agora sim o jogo vai ficar no talo do talo mesmo. TXA ligado, aplicar. Vamos ver, vamos ver. TXA vezes 4, hein? É o máximo. Olha só, cara. Ficou muito bom, hein? Rapaz, show de bola o gráfico. Show de bola mesmo. Só que você viu que a gente caiu aí praticamente 30 FPS. Opa. Opa, onde você acha que vai, filho? Olha aí, tem mais um aqui. Aí, ó. Dá pra cá festinha. É, esse carro também vai pro saco. Olha os efeitos de explosão. Com tudo isso, ainda não caímos de 30 FPS. Tá uma delícia. Cadê? Tem mais nego aqui? Dura que não pode matar os parceiros. Senão, já sabe, né? Bom, provavelmente eu tô perdendo aí uns 3 frames com a gravação, tá? Talvez nem isso. Mas vamos continuar aqui. Tá muito bem otimizado, hein? Muito bem otimizado. Far Cry 4 aqui rodando no Ultra. No Ultra mesmo. Vambora. Vamos achar mais alguma coisa aqui pra fazer. Aqui no meio da mata é o que mais pesa, velho. Olha lá. Estamos a 32 FPS aqui na mata. Aqui que o bagulho fica louco. Aqui o detalhe... Nossa, isso é muito bom, velho. Muito bonito, mano. Tá meio gripado, então não reparem na voz, tá? Na zoeira aqui. Mas vamos continuar aqui. Olha. Não tenho o que falar, né? Com o TXA no Vx4, olha que beleza, cara. Fica muito bom mesmo. Fica muito bom. Vamos colocar aqui no Vx2 pra ver se a gente dá um ganho de FPS aqui. Que eu acho que do Vx4 pro Vx2 não tem tanta diferença. Bom, ganhamos um pouco mais de FPS aí. Já estamos a 50. Mas eu vi que não afeta tanto o TXA Vx4 com o Vx2. Olha, isso aqui é um... O bicho islâmico. Então um tiro de 12 não morre. É da hora também essa tecnologia aqui de fur, né? O pelo dos animais fica certinho, cara. Os animais ficam com um pelo meio... Da hora aqui, ó. Vamos continuar. Estamos com o TXA Vx2 agora, rodando aí com tudo no Ultra. Tá show de bola o gráfico, velho. Show de bola. Sinceramente. Tem carro pra explodir aqui? Não tem mais, né? Pá, estou ouvindo o barulho de carros. Errei. É, eu ganho menos XP de carma, mas pode matar sim. Ô, louco, bicho. Sensacional, hein? Mas beleza, galera. Esse era o teste de hoje. Far Cry 4 aí, rodando com tudo no Ultra, tá? O TXA Vx4, eu perco um pouco mais de FPS. Mas a diferença do Vx4 pro Vx2 é muito pouca. Então eu prefiro jogar no TXA Vx2. Não sei vocês aí. Mas eu espero que tenham gostado do teste. Dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu. Tchau, tchau, tchau.